Posso usar melatonina com benzo e azepínicos? Pode sim, pode. E eu acho que deve. Por quê? Primeiro que não interagem um com o outro. Ninguém vai potencializar ninguém ali, não vai haver interação medicamentosa. E qual a vantagem disso daí? É que a melatonina, além de melhorar a qualidade do sono, ela também tem um efeito antioxidante. Melatonina antioxidante. Então, eu estou fazendo ali uma prevenção de câncer para o meu paciente quando eu receito melatonina para ele. Isso mesmo. Então, ela contribui para a eliminação de radicais livres. Aqueles radicais livres que ficam rodando ali podem mudar o DNA e aquela célula começar a produzir de forma anômala, que nós sabemos ali que é a origem do câncer. Então, melatonina é extraordinária. Eu costumo até falar para os meus pacientes se um paciente chegasse aqui e falasse assim doutor, eu posso usar só uma fórmula só e não tenho condições de comprar mais só uma fórmula. Então, eu colocaria só melatonina para essa paciente, para esse paciente, que eu estaria resolvendo muitos problemas da vida dela, de saúde, porque uma noite, ou seja, um terço da nossa vida, pelo menos deveríamos, oito horas por dia, deveríamos um terço da nossa vida passar o quê? Restaurando. Então, imagina uma pessoa com 90 anos, 30 anos, ela passou dormindo. Então, eu prefiro que ela durma bem. Tchau, 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 tchau.